Houve um momento que você tomou essa decisão. Esse é o caminho que eu quero seguir. Sim. Quando foi isso? E aí, o que você foi? Como você foi se preparar? Então, eu vou... Eu costumo contar essa história como graça, como uma coisa que eu acho que teve alguma graça. Eu contava isso. Durante a minha vida, eu tive um período em que eu fiquei numa instituição para crianças que não podiam morar com os pais, que não tinham família com capacidade para cuidar delas, pelas mais variadas razões, ou por questões de falecimento dos pais, enfim, ou baixa renda. E eu fui criado nessa instituição dos 14 aos meus 17 anos de idade. e aí, todos os anos, como aquilo era uma instituição sem apoio do Estado, era uma instituição autônoma, que tinha que ter alguma... que dependia muito das ajudas das pessoas, das ajudas dos comerciantes, do entorno, da casa, da região, porque era na região do Setúbal, porque eu sou de Setúbal. Então, todos os anos, tinha uma iniciativa de fazer um espetáculo com as crianças. Nós éramos em torno de 150 crianças com faixas etárias compreendidas entre dois anos até 24 anos. Ah, é larga! É, éramos em torno de 150 crianças. A instituição era dirigida por padres, eram os padres que cuidavam. Então, tinha uma vertente católica muito forte. Mas a coisa mais interessante que essa casa tinha, que essa instituição tinha, é que nós é que cuidávamos de tudo. Ou seja, claro que tínhamos a supervisão do corpo dos padres, e também tínhamos duas ou três pessoas de fora que iam lá, eram contratadas, e para cumprir essas funções, tínhamos uma senhora, que era a dona Conceição, que cuidava, gerenciava a cozinha, a comida, mas, por exemplo, a comida era feita por nós. As nossas camas eram nós que arrumávamos todos os dias. A nossa roupa, as roupas eram tudo distribuídas em multitarefas pelos vários grupos das crianças, dependendo das faixas etárias. E nós acabávamos por fazer todas essas tarefas de manutenção da casa, de alimentação, de cultivo de várias coisas, de batata, milho, frutos. Enfim, tudo o que você possa imaginar. Enfim, para a gente conseguir se manter, a gente tinha uma fonte de rendimento anual, que era um espetáculo que nós fazíamos, um espetáculo de teatro, que era compreendido como se fosse... Não sei se você conhece o gênero de revista, a portuguesa. É um gênero teatral que foi muito potente na época da ditadura portuguesa, em que era um conjunto de... Tinha pequenos números de bailado, de música, e tinha também pequenos trechos de uma crítica enrustida ao regime. Mas, em si, era um gênero muito variado. Era um espetáculo muito variado. Você tinha uma peça central que tinha uma mensagem mais séria. Depois você tinha vários números em que as pessoas cantavam e dançavam. E tinha pedaços também mais cômicos, de teatro também mais cômicos. Então, esse é o gênero da revista portuguesa. E aí o gênero da revista.